Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o mesmo vídeo que vocês estão vendo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes regiões, gerações, interesses e práticas. Então, hoje temos aqui uma figura ilustríssima do outro lado da câmera. Eu queria, para a gente manter as nossas tradições aqui nesse canal, pedir a ele para se apresentar para a gente, por favor. Eu? Isso é uma surpresa, não tinha ensaiado para ele. Bom, eu comecei como artista, depois de ter estudado um ano de economia, enfim, ter passado por experiências políticas nos anos 70 difíceis e tudo isso. Eu resolvi trabalhar com arte. Eu sempre gostei de arte, desde pequeno. Meu pai gostava também, eu tinha muitos livros de arte, via muitas imagens que, enfim, foram fundamentais para a formação do meu olhar e entrei para o curso de artes visuais do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era um curso semestral, com aulas de segunda a sexta, todos os dias, de duas às cinco. Então, nós tínhamos vários professores. Eu fui aluno do Frederico Moraes, da Anabella Geiger, do Aloysio Carvão, do Désio Vieira e de outros professores importantes também. Mas, na verdade, eu só frequentei os cursos do Frederico, da Anabella e do Carvão, porque eu não tinha interesse por pintura nem nada disso, em 1972. Enfim, eu aprendi muito nesse semestre do curso de 1972, porque eu não entendia arte a partir de uma das suas relações interiores, dos bastidores e tudo isso. Eu entendi a arte como gosto ou não gosto. E eu comecei a ver que a arte era um campo de formulação e enfrentamento de questões, naquele tempo, muito sobre o que era arte. Sabe, ter um gosto meu que era marcado por uma visão limitada, mais acadêmica, mais clássica e tudo isso. Entender, por exemplo, a arte moderna foi uma conquista para mim, porque sem essa conquista não há possibilidade de você ser artista. Não estou falando dessa conquista, arte contemporânea, sem uma compreensão histórica qualquer. toda a discussão hoje em dia que se tem, enfim, micropolíticas com as minorias que não são necessariamente minoritárias do ponto de vista quantitativo, podem ser minoritárias em termos de participação no poder. Mas todas essas coisas têm a ver com uma história que foi contada de outra maneira. História da diáspora africana, de um monte de coisas assim, que a história oficial simplesmente não abordava. E, no entanto, isso abriu um novo continente para reflexão. Então, quando eu falo de uma reflexão histórica, é saber em que inscrição tem aquela pesquisa, aquele produto, aquela prática, dentro de uma determinada circunstância. E essa circunstância é narrada. Ela é narrada a partir de pontos de vista teórico, metodológico, muito específicos das chamadas historiografias. Então, quando eu falo de história, eu não estou me restringindo da história europeia, nada disso. Mas eu aprendi questões que, para mim, eram muito atraentes. Como, por exemplo, eu tomei conhecimento da existência de uma coisa da arte conceitual, com ela, da videoarte, com ela, de um manto de coisas. Eu conheci, convivi com artistas quando fui estudar com a Anabella. Eu era colega da Letícia Parente, colega da Sonia Andrade, o Paulo Herkenhoff, às vezes, só que eu dava as aulas na Anabella. Enfim, a Letícia, não sei se eu parei, não sei se eu me lembro de ter citado. Mas, enfim, era uma dinâmica incrível. E isso acabou, enfim, me encaminhando por um ponto de vista bem radical para os padrões da época, porque eu só me interessava numa arte desmaterializada. Eu, enfim, adorava a Cozute, adorava o grupo Art & Language, adorava esse pessoal todo. E fui muito para essa área aí. Então, eu comecei e já comecei direto. Foi a partir de 1972. Em 1973, eu participei do 5º Salão de Verão. Eu e o Paulo ganhamos, que ele participou também, uma referência especial de júri nesse salão. Quando o Ivens Machado ganhou um cerimônia em Três Tempos, aquelas peças de carne instaladas sobre uma mesa branca. Então, eu comecei daí, né? Entendi. Fernando, obrigado, antes de qualquer coisa, pelo seu tempo, disponibilidade e interesse. Queria, então, já que você fez essa... Quer dizer, claro, você não falou o seu nome. Eu pedi pra você falar o seu nome, mas eu já te chamei de Fernando. Então, enfim, temos aqui o Fernando Coquearalho com a gente hoje. É... Então, olha só. Você falou agora dessa sua experiência no MAM, estudando lá. Eu queria, na verdade, antes de, claro, voltar um pouquinho pra essa sua relação com o MAM, ir pra algo anterior a isso, assim. Então, eu queria saber, assim, o que que te levou a... Se você sabe dizer também a respeito, né? Como que você começou a ter esse interesse mais precisamente pela imagem, assim, ou pelas artes visuais ou pela imagem de maneira ampla, enfim? Tinha algo na sua família que te levou pra ir? Tinha algo em alguma exposição que você viu que te levou pra ir? Como é que foi esse processo pré-MAM? Bom, a minha vida inteira, meu pai, como meu pai era professor de História e Geografia, ele tinha interesse por arte egípcia da Síria, babilônica, iraniana. Ele gostava de arte antiga, gostava de renascença e chegava, assim, às bordas, ultrapassando do impressionismo. Ele não chegava a cubismo nem nada disso. Também não rejeitava, não me lembro disso. Então, eu fui criado no meio de muitos livros. Muitos desses livros estão aqui me cercando. São livros que eram do meu pai. Alguns que eu nunca compraria sobre sumer, arte sumeriana, não sei o quê. Mas isso me deu muita informação porque eu era pequeno e ficava... Era um grande prazer pra mim, muito mais do que brincar de carrinho, não sei o quê. Era ficar vendo reproduções de obras de arte e depois eu tentava copiar, entendeu? E isso fez parte da minha vida toda. Quando eu estudei economia no UFRJ e abandonei no ano seguinte, o que aconteceu foi que eu disse assim, quando eu sair daqui, quando eu sair dessa situação, eu vou querer fazer arte. Encontrei um amigo meu de ginásio, que era o segundo grau daquele tempo, numa lanchonete à noite e ele disse que o Mã tinha um curso. Isso foi em junho, mais ou menos. Me explicou a dinâmica do curso. Foi por isso que eu dei esse salto tripto mental aqui, porque pra mim era evidente, mas na minha cabeça estava, enfim, rememorando essas coisas. De lá eu fui pro Mã e do Mã eu fui pra estudar com um aluno da Anabella na casa dela por uns três anos. Depois nós começamos a fazer vídeo, começamos a fazer um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, eu estudava filosofia na PUC. Estudei filosofia porque nós lemos na Anabella o texto arte depois da filosofia do Joseph Kozut, que tinha sido publicado da revista Malas Artes, que era uma revista que só teve três exemplares, três meses, e que, enfim, tinha uma bibliografia tanto de críticos e pensadores brasileiros como também tinha artigos internacionais. e lá que eu li esse arte depois da filosofia do Kozut, e eu fiz um link com o que eu estava estudando filosofia e tal, e me despertou um grande interesse. Por isso é que, por exemplo, quando chega, vai se aproximando a volta da pintura, e eu estava muito, enfim, pouco à vontade com essa transformação, entendeu? E com as ideologias que acompanhavam a ideologia do prazer e do desprazer, que dava prazer, que o arte conceitual era cerebral, cerebralista, e que, portanto, não sei o quê, não dava prazer. Isso tudo era uma argumentação muito fraca enquanto discurso, embora tenha possibilitado artistas, bons artistas, surgirem no bojo dessa geração 80. Os artistas são bons, mas as teorias que indicavam... E não é um problema local daqui não, viu? Se você for ler todos os textos fundamentais do New Spirit in Painting e outros, você vai ver que a estrutura da argumentação é sacrifício e êxtase, entendeu? Era uma coisa meio chata. E eu não sabia pintar, nunca soube, eu sempre gostei de desenhar. Acho que as pessoas mais cerebrais às vezes gostam mais da linha do que da mancha. Enfim, eu não me adaptei. E nesse momento, quando eu terminei filosofia, me formei em 68, já velhinho, velhinho o carcete, eu tinha 27 anos, mas era velho pra quem tinha feito a graduação regularmente, que se formava com 22. Eu me formei com 27. Era velho nesse sentido. Mas eu já tinha toda... Minha tendência toda era me tornar artista e trabalhar com o mundo da arte, porque foi uma escolha que eu fiz por prazer e não por cálculo, entendeu? Eu não pensei o que dá futuro. Essas perguntas que muitos estudantes fazem, outros não... E também não há nenhuma vantagem dizer isso que eu estou dizendo, mas eu não realmente calculei nada, como não calculei a minha ida para o museu, a primeira vez em 70, em 2000, ano de 70, em 2000... É, 2000, de 2000 a 2007. Dessa vez que eu passei agora para o museu, eu também fui chamado, entendeu? Fui convidado para ir. Eu não sou muito... Enfim, de projetar a minha vida profissional, de planejar. Ela vai mais ou menos me levando e eu... E eu não tenho nenhum roteiro que eu diga assim, isso vai prejudicar a minha carreira. Eu sou assim e gosto de ser assim. Funcionando, eu cheguei até aqui, não sei se muito longe ou muito perto. Assim, então, é isso. Fui estudar no Humano, depois a Anabella Gagher, e depois a Funarte, em 78, fez aqueles livrinhos da coleção ABC, eu tinha me formado em filosofia, e a Anabella Gagher, não conseguiu uma pessoa que escrevesse sobre esse livro, me convidou para fazer o texto. E eu fiz o texto, e foi o primeiro texto que eu publiquei nessa coleção ABC. acho que, enfim, o texto tem uma pegada muito universitária, porque quando eu estudei filosofia, primeira metade do século, da década de 80, ela era, enfim, dedicada à filosofia, as micropolíticas, era Foucault, Deleuze, Nietzsche, Guattari, então, eu era estudante de Édipo, eu era aluno do Roberto Machado, enfim, do Eduardo Jardim, da Katia Morecy, então, era um departamento de desconstrução de certas coisas tradicionais da história oficial da filosofia. E eu fiz um texto sobre a Anabella que tinha relação, espelhava esse tipo de coisa que estou dizendo, porque, na verdade, procurei mostrar a fase visceral da Anabella, com aqueles órgãos seccionados e tudo, como metáforas da fragmentação do desejo que o Deleuze e o Guattari defendiam no Antiédico, entendeu? Então, era um pouco universitário confuso, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu fiz. Tinha acabado de me formar. Fernando, conta um pouquinho, você falou, claro, dessa relação do pré-MAN, do MAN, das aulas com a Anabella, da graduação na PUC, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua prática como artista visual, que você deu ali entre 73 e 80. O que te interessava como artista? Já falou, claro, dessa produção mais conceitual, menos dada, por vezes, a visualidade, como você falou agora, mais próxima, por exemplo, do traço e menos da mancha. Mas eu queria que você contasse, assim, para quem não conhece, porque eu sei que tem produção em shadow, que você tem produção em vídeo, enfim, você estava ali próximo, você é parte, na verdade, da primeira geração a pensar videoarte no Brasil, né? Você, Sônia Andrade, Anabella, Letícia Parente, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que te interessava como artista e mais também? Por que você também parou de produzir como artista visual? Tá. Bom, eu tinha interesse... Quando eu cheguei para fazer o curso Arte Visuais, eu tinha um interesse genérico, difuso e confuso sobre arte, porque era uma coisa que eu via nos livros do meu pai, não sei o quê e tal. E ele também não via com olhos de experto em arte, ele via por prazer como complementos que todo historiador gosta de encontrar na arte, que justificam períodos da história, entendeu? Enfim, que é um problema historiográfico da história da arte. A história da arte é a história de fenômenos sociais ou é a história de fenômenos de uma história interna? É os dois, é combinado, essas coisas. Eu não tinha noção de nada disso. Enfim, com o curso do museu eu aprendi a gostar honestamente de arte moderna e achar bacanas essas questões, porque naquela época você não tinha uma distinção muito clara entre moderno e contemporâneo. Não tinha mesmo. As pessoas não sabiam dizer o que era contemporâneo. Você falava de Amilcar de Castro e falava de Antônio Dias como se estivesse falando de grandes artistas modernos ou sei lá que nome que tinham ali naquele momento. Então, no museu eu comecei a minha prática como artista porque lá nós fazíamos exercícios, tínhamos aulas e o coroamento mais experimental da minha obra foi no curso com a Anabella, que se chamava Arte Crítica, que a gente tinha por colega o Amador Pérez e outras pessoas que eram meus colegas de turma. Querido Amador, meu amigo, desde essa época e tudo. Na verdade, quer dizer, a Anabella me impressionou muito porque ela tinha uma coisa que ela mantém até hoje, uma abertura e uma disponibilidade para aceitar as grandes inflexões ou médias inflexões, pequenas inflexões da produção artística e sempre numa onda de passar energia boa, entendeu? Nunca havia Anabella dizer se você pode desistir de ser artista porque você não tem a ver com isso. Ela sempre extrai o melhor, enfim. E com ela eu comecei a fazer um trabalho mais experimental, Márcio. E logo em seguida, quer dizer, terminado o semestre, o semestre terminado em dezembro, veio o quinto salão de verão, que foi em fevereiro de 73, eu acho, do qual eu fiz parte e me inscrevi em um trabalho que era anunciado no Jornal do Brasil, que a Anabella conseguiu, sem que ele soubesse, que o Valmir a ela recomendasse um leilão de obras originais de todos os chavões do mercado, Vazarelli, Picasso, quando digo chavões não é que sejam ruins, de todos os rios do país, mas uma confusão de um buffet que fazia sucesso, e dando o endereço do leilão. Só que era um terreno baldio e tinha só as assinaturas desses artistas. Eu botei um texto dizendo que eles tinham ido por causa dos nomes, e os nomes estavam lá. Chamava a proposta de um leilão. Então, esse trabalho ganhou uma referência especial de júri do quinto salão de verão. E, a partir daí, comecei a frequentar o ateliê da Anabella, conhecendo essas pessoas todas. A gente andava em bando. Depois de ver mensagens, sei lá, para a Nath ou para alguns lugares. Enfim, essa vida de jovem que vive numa cidade sem pandemia e na expectativa de ficar livre de uma ditadura. Sim. Enfim, era uma época assim. Então, o meu primeiro trabalho, embora eu tenha feito trabalhos com desenhos mais de traços livres e tudo, o meu trabalho já começou sob os auspícios do conceitualismo no sentido de questão. Então, portanto, eu tinha, não que eu tenha feito, mas Land Art, Body Art, tudo isso era a família concept expandida e que me interessava demais. Então, o meu trabalho, não tem nada ao que eu vou dizer, eu trabalhava com dicionário, não tem nada a ver com Cozute. Era um uso totalmente diferente. era um uso wittgensteiniano do trabalho do Cozute, porque era só o vermelho dicionário. Eu fazia jogos que os verbetes tinham uma sequência que não era alfabética, não era coisa nenhuma, mas o manuseador tinha a oportunidade de descobrir qual era o nexo lógico dali. Quando eu descobri, acendi a faesca da cumplicidade, aí você via as pessoas folheando, etc., eram jogos. Então, eu trabalhei e fiz algumas coisas gráficas, mas não expressivas, com traços expressivos, não é nada disso. Então, nesse quadro chegaram as possibilidades de mostrar vídeos, porque o Walter Zalini do MAC de São Paulo, ele tinha informalmente na Anabella uma espécie de representante no Rio de Janeiro, não era nem mais no caso do MAM, porque o MAM agora, a Anabella não estava mais dando o MAM, os cursos de artes visuais, que era o curso que eu fiz, quando eles terminaram e tudo isso, o MAM ainda era o lugar onde as pessoas iam ver exposições, onde tinha área experimental, não tinha nada mais além disso, e era nada que não era um tapa-buraco. O MAM tinha uma presença nacional e internacional, uma consideração internacional, seja pela Cinemateca e por tudo, que fazia com que houvesse confiança no MAM. Então, era o que tinha, mas o que tinha era muito bom. A área experimental teve coisas incríveis, Silvio Meirelles com Black Hotland, um monte de coisas que a Fernandinha botou muito bem, lembrou da pesquisa que ela fez sobre esse aspecto do museu. Então, na verdade, eu trabalhava, um trabalho que eu não mostrei nunca se é, mas como eles foram feitos por mim, eu acho que eu posso mostrar, não vou virar artista no sentido de que coidentar a pólvora, mas eu fiz, não vou ficar eu mesmo censurando o que eu fiz, até porque quando eu vejo o que eu fiz, eu digo, pô cara, legal isso que você fez. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ótimo, ótimo. Mas, Fernando, por que você, pelo que você me mandou naquele seu currículo, pelo que eu pude pesquisar também, no currículo lá você fala que a sua prática como artista foi até 1980. Então, assim, eu não consigo não te perguntar isso, por que você parou de fazer? Você acha que a coisa da curadoria e da escrita sobre trabalhos de outros artistas foi tomando mais espaço? Não sei o que era, Rafael, boa pergunta essa. Naquela época, houve um forte debate gerado em torno de uma censura suposta, não sei, não posso provar, que foi sofrida pela Lígia Pappi por padre Roberto Pontual, foi deflagrada no Rio de Janeiro e já havia uma deflagração, havia deflagrações semelhantes em outros lugares do mundo, é que não era ético você ser artista e crítico ao mesmo tempo. Por que não era ético? Porque, na verdade, se você era crítico, você tinha um saber, pelo menos, não estou dizendo que fosse um saber de fato efetivo, comprovado, mas possuía uma autoridade institucional que o punha em vantagens, sendo crítico e sendo artista. Então, houve várias escaramuças com os críticos aqui em Rio de Janeiro, entendeu? E não era ético você tocar flauta e chupar cana ao mesmo tempo. Então, você vê que a minha geração, Laura Cavalcante era da minha geração, Paulo Herkenhoff, Humberto Costa Barros, eu, numa certa medida todos nós paramos, entendeu? No meu caso, ainda por mais uma, porque, como tinha o grande debate sobre a volta à pintura, o nosso trabalho, eu, por exemplo, não tinha nenhuma afinidade com o tipo de pintura, como artista, eu não tinha nenhuma afinidade com aquele tipo de pintura que vinha como renovação. Eu achava que aquilo era uma manipulação do mercado, que estava sentindo falta de fetiche, handmade, entendeu? Essas coisas assim. Então, eu era de uma outra praia, digamos. E, enfim, isso me levou a começar a escrever sobre os artistas da mesma praia que eu era, que eu frequentava, tipo Ives Machado, Dona Bela, Letícia Parente, etc., do que me tornar um pintor, entendeu? Hoje, passado o tempo, eu não vejo nada de aético, que eu já me emprestei várias vezes, até o meu trabalho emprestado, desse período anterior à minha decisão de me tornar, enfim, crítico de arte, com um pesquisador, sei lá, não tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu fiz naquela época, foi feito, não é por uma operação mandrake que eu vou esconder num gesto hipnótico que eu fiz aquilo, porque aquilo é público em uma certa medida, entendeu? E não vejo problema nenhum apresentar, porque aquilo me explica muito e me faz, me traz um autoconhecimento de como a minha cabeça operava e trazer que, para mim, não é julgado desse ponto de vista, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. Entendi. Agora, então, de acordo também com o que você me mandou, a sua primeira curadoria, o que você considera a sua primeira curadoria, foi a exposição de 1981, do Moderna Contemporâneo, que dizia a respeito da coleção do Gilberto Chateaubriand. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, dessa primeira curadoria, porque, né, faz 40 anos dela, vai fazer 40 anos ano que vem, e queria que você comentasse uma coisa que você já falou um pouquinho aí, mas eu acho que está um pouco na sua prática como um todo, né, porque, justamente, esse título aponta para isso, do moderno ao contemporâneo, ou seja, a sua geração, muito diferente da minha, né, convivia com esses nomes, né, vivos, como, sei lá, vou dar um exemplo, assim, óbvio, um Palatnik, por exemplo, que representavam, justamente, essa ponte, né, muitas vezes invisível, muitas vezes fictícia, entre o moderno e o contemporâneo. Então, quando eu olho o seu currículo de exposições, é assustador, porque é muita coisa, a gente, obviamente, não vai ter como falar de, né, nem de um décimo das exposições que você fez aqui, mas, enfim, é muita coisa, mas tem exposições, por exemplo, não só com a Anabella, como você falou aí, mas também, claro, o Atos Pulcão, o Weissmann, o Neoconcretismo, enfim. Mas eu queria começar falando desse lado curador, assim, perguntando isso, como é que foi fazer essa primeira exposição e como é que você foi nutrindo esse interesse na sua vida por essa ponte, né, entre o moderno e o contemporâneo? Olha, a minha experiência de 1981, eu já tinha mais ou menos desistido de ser artista, porque eu já tinha publicado num catálogo da Sarabén um texto sobre a exposição das pautas de caderno do Ives Machado, o primeiro texto que escreveram sobre esse trabalho foi meu. Eu, na verdade, tinha interesse agora, agora, já de cotidiano, muito mais interesse pelas produções do Ives, da Sônia, da Anabella, dessas produções mais experimentais. Mas eu não tinha clareza do porquê eles eram diferentes, o que era moderno, o que era contemporâneo. Eu acho que essa falta de clareza é uma falta de clareza dessa geração, porque eu já li outros artigos, o Danto, por exemplo, depois, após o fim da arte, ele diz que nem ele nem Belton sabiam a diferença entre moderno e contemporâneo antes da década de 80, entendeu? Então, isso é um... É claro que você tem coisas que vão enunciando. Muitas das práticas autorais, curatoriais de hoje em dia vem de experiências dos anos 60, como, por exemplo, Harold Zeman, quando as atitudes se tornam forma, que é, na verdade, uma curadoria. Ele nem gostava dessa autodenominação, ele dizia que ele era organizador de exposições, mas tem um espírito de residência muito grande, porque eles ficaram alguns dias, enfim, não sei quantos, confinados naquele espaço, convivendo, um emprestando serrote, martelo para o outro, não sei o quê. E, na verdade, o que eles estão ali fazendo? Eles estão fazendo micropolítica das artes, sim, mas eles já estão testando experiências de convívio interpessoal, entre artista e instituição, entre artista e artista, que hoje são um foco importantíssimo da produção artística contemporânea. quer dizer, não é tanto, o artista não é tanto aquele que produz necessariamente só objetos, embora produza. Todo artista tem um desenho, todo artista tem uma fotografia, um vídeo, e dá para você fazer... uma exposição que fizemos no Mãe e o Fernando, da Márcia X, tem coisa beça, entendeu? Tem coisa beça documentada e tem coisa beça filmada, registrada. Abstracionismo geométrico informal. Estamos em via de refazer o texto. Eu e a Anabela vamos arranjar no editor, nós vamos rever, reescrever a introdução. O livro só não vai ser mexido nas suas entrevistas, nos textos de época. A maioria do pessoal é falecido, a gente vai ter que correr atrás de autorizações e tudo isso, vai dar um trabalho de pesquisa, portanto. Abstracionismo geométrico informal, antes disso tinha tido o livro Anabela Geiger, em 1978, pelo projeto ABC da Filmarte, e foi indo nessa coisa e culmina com a curadoria do Helio de Sica, pelo Itaú Cultural e por mais outros lugares, inclusive por Portugal, no Berardo, no Museu de Arte Moderna de Frankfurt, Belém, Brasília, Rio de Janeiro, e depois o Valdemar Cordeiro. Esse tipo de coisa me posiciona realmente diferente do que é o curatorialmente correto hoje em dia. Quer dizer, todo curador tem que ter uma pesquisa, uma pesquisa em que ele vai trazer luz sobre determinadas determinadas tendências, determinados equívocos, determinadas discriminações históricas e, mais do que isso, a convivência no processo de produção desses projetos, dessas pesquisas, ela é parte de uma experiência de convivibilidade que é tarefa do jovem curador contemporâneo etc. Eu acho isso do cacete. Agora, não acho que todo mundo seja obrigado a fazer isso porque é do cacete e porque isso vai me atualizar, porque se ninguém vai me atualizar, eu não estou preocupado com isso, eu acho que sou totalmente atual. Eu não estou numa tendência que é a tendência que todo mundo se distingue e se confronta, que são essas experiências com coletivos e micropolíticas e tudo isso. Mas eu também, o que eu tenho de experiência, o que eu já passei também, ninguém se confronta comigo. Então, não se trata de uma guerra, de um cabo de guerra, de um serenguete das artes que as pessoas se devorem. Eu não gosto disso, não é da minha tendência. Fernando, mas eu queria te perguntar explicitamente sobre essa primeira exposição que você organizou. Como é que foi essa de 81, do moderno ao contemporâneo? Como é que foi o convite? Como é que foi trabalhar nela? E se você, na época, era chamado de curador, se você se chamou de curador, como é que foi isso? Nunca ninguém tinha sido chamado de curador no Brasil. Tinha outro nome. Diretor da Bienal de São Paulo, presidente, curador. Eu ouvi esse termo pela primeira vez quando me chamaram. Eu tive que ser explicado. A primeira vez que eu ouvi a instalação foi com o Ivens Machado, em 1978, porque aqui era mais arte ambiental com a eletricia e tudo isso. Então, para começar, esses nomes não eram bem assim. Não se sabia direito o que eram. Eu sabia o seguinte, que o resultado do meu trabalho, e eu dividi a curadoria com o Wilson Cotin, que era o crítico do jornal do Brasil, substituí o pontual. Então, esse trabalho com o Wilson foi um trabalho em cooperação e que o projeto de montagem foi do Berr Miller, que era o grande representante da escola de UMI, Escola Superior da Forma, no Rio de Janeiro, porque ele era alemão, estudou lá, depois veio para o MAM para implantar essas coisas e tudo. Então, veja bem, essa curadoria foi aprender com a faca na bota, entendeu? Porque nós tínhamos dois meses do zero a abertura da exposição, que tinha dois mil trabalhos. Eu li outro dia uma notícia do Berr Miller e fiquei assustado. Não sei se aquilo cabe, mas era um painel cronológico. Enfim, não era cronológico em 57, 58, 59. Não, não era cronológico em termos de períodos. Assumia uma disposição histórica. E a primeira coisa que fica evidente é que não há a possibilidade de você reproduzir uma coisa histórica, no caso brasileiro, com aquilo que nós dispunhamos naquele momento. Isso é uma limitação desse tipo de concepção curatorial. Mas era o que tinha, isso faz 40 anos, entendeu? E a exposição foi visitada pelo boy do MoMA, teve jantar na casa do Gilberto, aquelas coisas todas. Eu tinha 27 anos. E os livros, os livros da Iscila Paraíso e da Anabella Gaia, era o que eu tinha. Depois comecei a colaborar com a revista Guia das Artes e Galeria, que era dirigida pela Lisete Lanhado. Fui fazer a coordenação do Rumos Visuais 1 e Rumos Visuais 2, trabalhando com a Buço, trabalhando com outras pessoas. Também no Rumos Visuais 2, eu era o curador, trabalhando comigo, Viviane Matesco, Moacir dos Anjos, Cristina Freire, e, enfim, aquela moça, esqueci o nome dela. Mas, enfim, um monte de gente. Sete pessoas. E fui duas vezes. Então, eu fui trabalhando sempre, como eu vinha e trabalhava numa instituição que era Funarte, e eu, numa certa medida, projetava, talvez, nunca tinha pensado nisso, estou pensando agora, nas minhas atividades livres, livres, quer dizer, de freelancer, de tudo isso, eu procurava, nos anos 80, estender a minha experiência na Funarte porque a Funarte estava sendo desmantelada pelo governo Collor. Então, eu, numa certa medida, transferia de um lugar para outro, me dava prazer. Eu fui da diretoria da Associação de Artistas Brasileiras de Artistas Plásticos Profissionais, éramos eu, o Adriano de Aquino, a Kate Schattenberg, o Paulo Herkenhoff, todos éramos da diretoria disso, dessa associação. Enfim, a gente é o que a gente faz. Tem. Não o que a gente gostaria de fazer. Não é que eu não gosto do que eu faço, não. Eu gosto muito do que eu faço. E acho que ele tem, enfim, tem questões importantes dentro do que eu faço que eu estou me propondo a enfrentar agora. Conta um pouco da Funarte, Fernando, porque você ficou lá um período longo, entre 8 e 3 a esse ano, se eu não me engano, e você fez muita coisa lá. Com licença, sem vencimento e tal, mas fiquei. Mas você fez muita coisa. Você coordenou o Salão Nacional, você organizou as galerias, desde a Clark, Sérgio Miliema, Conta um pouco, como é que foi trabalhar na Funarte, como é que foi mudando com o tempo também? Olha, trabalhar na Funarte como coordenador... Existem várias Funartes, mas existe, assim, uma Funarte territorial, que é a Funarte de sua inauguração até a saída do prédio do Museu de Belas Artes. Era uma Funarte, com muito mais dinheiro, com galerias para exposições, para projetos, enfim, projeto Macunaíma, etc., que rendeu, numa outra medida e com outras coisas, rendeu uma área, entre aspas, experimental estatal. quase todos os pessoal da geração 80, milhares, CNIs, etc., participaram de obras, caçaram na área experimental da Funarte, desculpem, do Mano, corta esse pedaço. Quase todos passaram pela experiência do projeto Macunaíma, entendeu? E houve uma ação, uma interação nacional muito interessante, porque o salão nacional, os salões regionais, salão de Pernambuco, salão de Porto Alegre, salão do Paraná, etc., eram salões regionais. O de Pernambuco só podia participar primeiro pernambucano, depois pernambucano e nordestino, não participava ninguém do sudeste, ninguém do centro-oeste, nem nada. E assim sucessivamente por todos os salões regionais. Só o salão nacional é que era nacional. ou seja, franqueado a todos os artistas do Brasil inteiro. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, com o exemplo do salão nacional e a intensa troca entre os artistas desses salões regionais circulando pelo Brasil inteiro, o que veio a acontecer foi que todos os salões regionais se tornaram também nacionais. Aí você passa a ter um puta salão como o Salão da Bahia, que é um salão que, há 20 anos atrás, sei lá, dava de prêmio 15 mil reais, imagina, há 20 anos atrás. Eram prêmios altíssimos. E isso criou uma rede presencial nacional muito interessante no Brasil nesse período que vai dos anos 80 para os anos 90. Depois, o Garrote continua a ser apertado e muitos desses projetos foram, enfim, suspensos. O Salão Nacional, de 1840, a primeira versão, com a Exposição Geral de Belas Artes, e era o evento cultural mais antigo realizado no Brasil. Simplesmente foi extinto. Paf, de 1990, eu acho. Enfim. E a Funarte foi assim, foi aos poucos. Foi como ter toda a reserva de água da casa nas mãos empalmadas, empalmadas não, em concha, de todos aqueles que querem preservar a água e você vendo a água vazar por todos os lados. Entendeu? Uma experiência difícil, porque todo o discurso anti-estatista e todas essas coisas. Enfim. E o livro que você organizou lá, com Marília Panitz e com André Severo? Foi um livro que eu organizei com eles. Eles, aliás, num determinado momento do livro, deram uma força muito grande. Mas era um livro que o... Aquilo é parte de uma coleção. Você sabe disso, não sabe? Uma coleção que tem música popular, tem literatura, enfim, um monte de coisas. E foi a ideia do Francisco Bosco. O Francisco Bosco quis deixar esses ensaios. Ele considerava que a produção de ensaios, ensaiística no campo da arte, era muito fraca no Brasil e que, enfim, no plano da arte, não das artes visuais só, das artes, mas das artes visuais mais ainda. Então, ele formou, botou coordenadores, esses coordenadores para convidar a gente, enfim, do Brasil para trabalhar. Eram consultores, em princípio, mas eu tenho o costume de transformar a consultora em colega, enfim, colega no mesmo status que eu de pesquisador e tudo isso, porque a gente está fazendo junto, e eles foram sensacionais, e o livro acabou ganhando um prêmio de melhor edição pela ADCA, há dois anos atrás, um ano e meio, dois anos atrás. Foi isso. São 19 ensaios, se eu não estou enganando, entendeu? Queria te fazer uma pergunta, nem tinha planejado perguntar isso não, mas você falou uma coisa agora, eu fiquei pensando, você falou sobre o Salão Nacional e sobre esses diversos salões regionais que existiam, e alguns existem ainda, e você falou também sobre essa troca presencial entre as pessoas que viajavam, enviavam portfólio, etc. Queria te perguntar o que você acha do presente, e estou te perguntando isso porque você recentemente entrou no Instagram, em que muitas dessas trocas que vocês tinham nos anos 90, por exemplo, e anteriores presencialmente, muitas vezes hoje em dia estão unicamente na virtualidade. Então o que você acha disso, dessa possibilidade de você ter uma conta numa plataforma como o Instagram, e de repente você ver um portfólio, de um artista por postagens, por imagens, enfim, o que você acha disso, Fernando? Eu acho que depende do trabalho que vai ser postado. Tem muito trabalho que um PDF resolve, por exemplo. Então não tem problema nenhum fazer isso que você disse. O problema é que artistas de uma produção, sobretudo mais voltada para processo de fatura artesanal, por exemplo, podem ser prejudicadas nisso, mas não faz mal porque as coisas transitam, entendeu? As pessoas se esquecem quando a gente fala de um mundo trans, no sentido que eu acho. Trans, transamazônica, ela atravessa a Amazônica. Trans é atravessar. Nós vivemos um momento político, cultural, em que tribos, comunidades diferentes se atravessam buscando formas de convivência cuja célula laboratória seria justamente a produção curatorial. Eu diria que não é só a produção corporatória. Eu tenho um monte de manifestações nesse sentido hoje, porque a convivência virou um problema num mundo que se encaminhou para aquilo que nós vivemos hoje em dia. Então, eu vejo nesse sentido, quer dizer, eu ainda estou habituado e gosto, por uma questão de hábito, da convivência ao vivo com as pessoas, sentado num bar, tomando um drink, rindo, entendeu? Eu prefiro isso. Mas é um problema meu, porque tem gente muito mais velha que eu que vive o dia inteiro teclando aí. Não é isso. Tem muita gente jovem também que pensa como eu, quando eu digo assim. Não tem Facebook e diz assim, faz muito bem, graças a Deus, depois eu não sei mais. Não é gênero, não é nada, não. E eu estou me esforçando para não perder o diálogo, entendeu? Não perder o diálogo, não perder os canais de diálogo. Mas virou tudo muito marcado, enfim, pelo auto-marketing. Enfim, não posso dizer isso em geral. Mas isso está aí e eu não sou nada contra aquilo que aparece como novidade, por mais que quando apareça tragam algumas coisas sombrios selvagens assim, por um ponto de vista da época. A Torre Eiffel era um bagulho quando foi feita na pré-exposição do início do século, e depois as pessoas gostaram tanto que deixaram, era um símbolo de Paris, entendeu? Então, na verdade, eu não posso tomar a posição do presente, não sou arrogante nesse sentido, para definir que tal coisa é assim e assim será para sempre ou não. Cada um na sua onda, desde que a sua onda seja alguma coisa que ainda esteja viva e abra caminhos. O problema é que é o que está vivo e o que está morto. O que está morto deve ser pesquisado, referendado, etc., criticado, tá? Mas o que está vivo é aquilo que ainda está em prática e é praticado por gente, inclusive jovem, porque esse é o critério fundamental, eu acho. Agora, falando sobre isso do Instagram e dessa coisa da pesquisa, porque também o Instagram pode virar um instrumento de pesquisa, de artista, de acompanhamento, enfim. Já que a gente já falou um pouco sobre essa sua experiência com exposições que têm um cunho mais histórico, né? Você falou aí da Leutzica, você falou, enfim, do Moderna Contemporânea, deu vários exemplos. Queria que você contasse um pouco da sua experiência no Rumos, porque eu sei que o Rumos, já entrevistei vários curadores aqui e todo mundo conta o quão importante foi o Rumos no sentido de conhecer vários Brasis e se viajar e se alargar uma rede de contatos também, né? Na verdade, eu trabalhei na curadoria no Rumos 1 e no Rumos 2. A primeira, com a Daniela Busso e a Angélica de Moraes, nós compartilhamos em pé de igualdade. no segundo Rumos, me puseram como curador geral e com sete assistentes que trabalharam fazendo pesquisas pelo país, ou residentes na região onde eles moravam ou com a disponibilidade de viajar para ver e tudo isso. Então, trabalharam pessoas como o AC, Jailton, Cristina Freire, enfim, várias pessoas que daqui a pouco eu me lembro, Jailton Moreira já falei. Mas, enfim, esse mapeamento nada mais é do que uma coisa que era discutida na época e que não se consolidou, que era o seguinte. Ah, o Estado abandonou essa função de coordenar projetos de mapeamento da produção brasileira, como a Funarte vinha fazendo e tudo isso, mas deixe estar que logo, logo a iniciativa privada vai rendê-los para fazer isso. O Rumos pareceu que vinha cumprir com esse papel, que vinha mapear uma coisa que o governo, os governos federais tinham vindo abandonando nas duas últimas gestões e tudo isso. E o que aconteceu foi que o Rumos se subdividiu em rumos dança, rumos teatro, rumos isso e aquilo. O dinheiro foi diminuindo, era a época do governo Fernando Henrique e tal. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente desempenhou durante esse período uma sobrevida de shape funartiana, entendeu? Que era do mapeamento e da organização desse tipo de informação. Mas isso foi importante porque os artistas se conhecem muito. e é lógico que nas mídias sociais hoje em dia não precisa de presencial para os artistas se conhecerem. Se conhecem ainda mais do que se conheciam quando, enfim, não havia esse tipo de mídia. Mas tenho a impressão que essa rede de contatos virtuais ou não, ou presenciais dos outros, que caracterizou, é uma das características da relação artista-sistema de arte no Brasil nessas duas últimas décadas, é que ela se tornou uma coisa de nível nacional. Os artistas nacionais se conhecem muito mais. Antigamente tinha que vir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. só os artistas mesmo de maior trânsito sabiam, conheciam um, porque um dia foi uma vez, passou três semanas dando um curso de gravura, não sei aonde, e aí ele conhecia. mas isso evidentemente cria uma demanda e espaços de gestão, e logo, portanto, espaços de poder, que vão, enfim, assumindo a dinâmica institucional das artes. Fernando, queria que você falasse um pouco, você falou isso no começo, mas acho que a gente passou um pouco rápido sobre isso, qual que é a importância da filosofia para você? Porque assim, você não só se formou em filosofia, mas também dá aula de filosofia. Eu queria que você falasse qual que é a importância, e como é que isso também afeta o seu interesse pelas artes visuais. Olha, o meu interesse pela filosofia não é um interesse filosófico, é um interesse teórico mais difuso e mais abrangente. eu não tenho que habilitar passaporte nenhum para mim para atravessar a fronteira entre filosofia e história da arte, filosofia e antropologia, filosofia e poética e filosofia. Enfim, todas as teorizações que foram feitas desde então, desde Platão até, todas elas me remetem a coisas que invertem a sua questão. Quer dizer, a filosofia para mim é um instrumento para eu me aproximar da arte, não como teoria, mas no sentido de perceber como certas práticas das teorias da arte chegaram a produzir discursos, movimentos, tendências, que durante pelo menos uns três séculos, do barroco até o início, a passagem do século XIX para o XX, criaram uma coisa que é essa grande fábula, essa grande narrativa sobre uma coisa que se chamamos de arte, que todos os povos têm, que todos os povos têm de uma certa maneira, que a função da arte é a contemplação estética, é a contemplação, é a estética, e eu gosto, ao contrário, de problematizar todas essas noções. Entendeu? Eu posso... Enfim, a imagem que eu trouxe hoje aqui é uma imagem que me interessa justamente porque ela está em um cruzamento com o pé em uma coisa e com o pé em outra coisa totalmente diferente. A ideia de uma arte que tem um DNA eterno, uma essência platônica ou sei lá o quê, é uma ideia que eu acho incrível, fabularmente, mas ela é, para mim, mais objeto de desconstrução do que de outra coisa. E aí, enfim, nesse sentido, assim, seguindo falando um pouco sobre, acho que tem a ver também com a sua relação com a filosofia, queria que você comentasse um pouco da sua relação com a educação, porque você dá aula na PUC desde 78 e dá aula no Parque Lage desde os anos 90, desde 1990, né? Eu queria que você falasse, assim, como que é ser um curador, escritor, que é professor também? Como é que isso também nutre aí o seu fazer curatorial? E queria que você falasse um pouquinho das diferenças, né? Porque, claro, a PUC e o Parque Lage são instituições com muitas diferenças, né? Bom, na verdade, a atividade como professor começou em 78, na PUC, eu me formei em 77 para 78, em 78 o professor de estética teve que sair, o Vilmar, e ele me botou, só tinha acabado de terminar a graduação e fui dar aula de estética. Eu já tinha, pela minha passagem pelo Departamento de Filosofia, pelo meu contato com o pensamento de Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guatari, esses caras todos, eu tinha pouca reverência aos grandes nomes acadêmicos, porque tudo que me servisse para desconstruir determinados obstáculos que me afastavam de uma compreensão teórica do que se chama arte contemporânea não me interessavam tanto assim. Mas eu, durante esses 42 anos, dou aula na PUC, hoje de Filosofia da Arte, é claro que é um curso totalmente diferente do que eu dava quando eu tinha 28 anos, 27, mas é um curso em que eu não trabalho com a ideia de algo permanente em qualquer cultura que nós chamamos de arte. Muitas coisas que nós chamamos de arte não são arte, não para mim, porque, para mim, um ídolo pré-histórico é uma obra de arte. Eu não sei se para eles era uma obra de arte, ou se era uma imagem de uma deusa da fertilidade, do que quer que seja. Então, quer dizer, estética... Ah, falando da estética do povo egípcio, estética é um conceito de Baumgartner do século XVIII, cara. É uma palavra inventada. Então, eu não posso falar de estética em Leonardo da Vinci. Ah, mas não tem senso estético. Já botou a questão sob a rubrica de um estatuto ontológico, ou seja, de ser para sempre. Esse tipo de abordagem cada vez menos me interessa. Não a de que mostra que isso é, enfim, relativo, mas a de que reifica a arte como uma essência que não há nenhuma cultura ou povo que deixe de exibir. Eu não, honestamente, nem quero entrar em polêmicas, mas poucos povos têm aquilo que nós chamamos de arte no sentido de contemplação estética desvinculada do ritual, de tudo isso. O próprio Walter Benjamin disse isso claríssimo. Enfim. Quando ele diz que... Sim, diga, pode dizer. O próprio Walter Benjamin diz que a história da arte pode ser vista através de dois polos que se alternam, que são eles o valor de culto e o valor de exposição, está dizendo isso. O que se chama de arte egípcia não é arte egípcia, é valor de culto. A Atena, ninguém é... Ah, mas não tinham as proporções na Grécia clássica, sete cabeças, sete cabeças e meia, o ser humano normal e não sei o quê. O que tem proporção não é necessariamente artístico. Muitas coisas têm proporção. Enfim, fala aí, desculpa. Não, eu ia te perguntar do Parque Laje e o Parque Laje, assim. E aí, no caso do Parque Laje, é claro, acho que é legal se falar também o que mudou, né? Porque do perfil dos alunos dos anos 90 para o perfil dos alunos que você pode ter tido esse ano, ano passado, são diferenças enormes, né? Sociais, identitárias, tecnológicas, enfim, como é que são esses? Os alunos agora mais recentes não tive não, pelo contrário. Houve uma volta ao que era antigamente. Mas, na verdade, quer dizer, você sabe bem como eu, que a vida de professor, como a remuneração é boa, mas às vezes você se aperta, você aceita dar cursos em lugares, enfim, onde você não investe muito da sua libido e tudo. Não é o caso do Parque Laje, mas é o caso de outros cursos que eu dei na PUC. Então, na verdade, quer dizer, o Parque Laje era sempre uma maneira de eu estar em contato com gente mais jovem. Eu gosto de ver arte, gosto de estar perto da produção, gosto de estar bem perto da produção. Isso me faz aprender muito. Na aula me coloca em confronto com uma série de limitações, as perguntas que os alunos fazem, essa interatividade e tudo isso. Eu gosto da aula, sou de uma família de professores, pai professor, mãe professor, avó, bisavó, tudo professor. Então, enfim, no Parque Laje, eu comecei a dar teorias da arte, que era uma espécie de filosofia da arte mais adaptada e tudo isso. E depois dei cursos com a Anabella, vários. Dei cursos de formação, de formação, dei no formação. Enfim, um monte de cursos assim. Agora, eu não sou, se é que a sua pergunta tinha esse viés, eu não sou um educador, como foram outras pessoas que passaram pela questão do enfrentamento, pela educação das graves dificuldades que o país passa. Por exemplo, eu não sou, nunca passei perto de investir o meu conhecimento em pedagogos sensacionais, como o Paulo Freire, por exemplo. Eu conheço o básico do método do Paulo Freire, mas eu não trabalho a partir daí. Eu trabalho como professor de matérias. Eu sempre estou pesquisando aquilo que me interessa pesquisar naquele momento. Eu me lembro quando eu era criança, tinha prova de matemática, eu ia ler História do Brasil. Se eu tinha História do Brasil, eu ia ler Geografia. Se eu tinha Geografia, eu ia ler Antropologia. Era isso que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de patinar sobre o grande rinque da patinação que é trazido nessa confluência de coisas que são questões da arte e tudo isso. O que não significa que eu não estude, não é isso, mas o meu estudo é muito a ver com a formatação acadêmica universitária. Eu nunca poderia ser... Fiz doutorado, entendeu? Foi bacana, mas eu estou afim de agora, daqui para o ano que vem, começar a botar a mão na massa e transformar a minha tese de doutorado em uma coisa que talvez seja fatiada em outras. mas é uma coisa que eu vou estudar, uma coisa que me interessa muito. É o que eu enuncio. Qual é a reação entre arte e palavra? Não é palavra da literatura, não. Entre arte e discurso sobre arte? Onde se dá autorização para que os discursos sobre arte entrem dentro da arte, passam a operar com a autoridade e a desenvoltura que eles alteram? E onde está o problema? O que significa isso? Isso é um problema que tem a ver com estética, com teoria da arte, com um monte de coisas, porque, muitas vezes, numa relação pedagógica menos aprofundada, porque tem excelentes pessoas que trabalham com isso, eu conheço várias, entendeu? Mas numa relação pedagógica pode levar a uma relação meramente explicativa e que cria o hábito para o fluidor de achar que o artista faz um trabalho, mas ele só pode ter acesso a ele se ele for decifrado por outro cara, por meio de palavras que te expliquem o que está acontecendo. Isso, para mim, como processo educativo, apresenta problemas muito sérios. A arte não é algo de explicação. A arte não foi feita para ser explicada. Ela foi feita para ser experimentada, para possibilitar trocas de coisas, compreender certas questões, em detrimento da substituição de outras que você tinha por confiança e perde a confiança. É um jogo de linguagem, no sentido Wittgensteiniano da palavra, entendeu? Então, é um pouco por aí. Agora, já que a gente já falou do parque, você falou um pouco, enfim, da relação com a educação do Parque Lage, eu queria te fazer uma pergunta sobre a senhora Anabella Geiger, né? Porque se vão fazer, vai fazer, se eu não me engano, você fez o primeiro curso com ela ali entre 7.02 e 7.03. Agora, nesses próximos anos, vai fazer 50 anos do encontro de vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa amizade, essa relação também de cocriação, de dar aula junto, de escrever o famoso livro da abstração geométrica informal à vanguarda brasileira dos anos 50 junto. E como é que também foi essa mistura, né? De começar como aluno dela e depois ir se tornando amigo, né? A amizade é uma coisa que não tem definição. Não há razões para que você diga que você se tornou amigo de X, Y ou Z. Não há razões. Mas existem fatos que vão pontuando, marcando. E a minha relação com a Anabella, apesar de sempre frequente, constante, sempre passou por um convívio cujo elo principal era a questão da arte, do trabalho, da reflexão e do debate em torno disso, da realização de projetos juntos. Sempre passou por aí. Tem outras pessoas que eu não poderia jamais dizer o que eu acabei de dizer porque elas não sabem nem o que é arte e eu me relaciono do mesmo jeito. Eu não tenho melhor amigo, entendeu? Eu tenho alguns amigos que são os meus melhores amigos para ir para um shopping center quando eu quero comprar uma coisa. Então, essas definições, essa fixação de identidades é meio complicada. Agora, a Anabella é realmente uma pessoa que tem uma coisa que eu acho admirável, que é o fato dela não ser reativa de maneira alguma a qualquer coisa que se apresente e que ela diga assim, ah, mas isso não é arte porque a arte tem que ter forma. Se não houver composição formal, não tem arte. Nunca disse isso. Qualquer coisa que se apresente a ela como questão, ela compreende, decodifica e acata. Não ataca, acata. Isso, evidentemente, se houver qualidade naquilo. Porque muitas vezes os trabalhos que são semelhantes nessa definição experimental rápida que eu dei, uns são ruins e outros não são. e ela tem essa capacidade, essa agudeza e a capacidade de traduzir para o aluno coisas que são sempre, enfim, elevadas, que deem força, que não vai dizer sai daí, você vai fazer qualquer coisa menos arte porque você não tem talento. mas eu nunca vi ela dizer isso. Em aula. Fora da aula é outra coisa. Entendeu? Entendi. Então, é isso. mas na verdade, quer dizer, eu estou me sentindo com muitas questões a serem trabalhadas intelectualmente e eu estou me planejando para fazer isso esse ano que entra agora, esse ano que vem. a partir, né? Vamos ver o que parece. E fala um pouquinho então, Fernando, sobre o seu processo de escrita. Porque é claro que a escrita tem um lugar muito importante para você, né? Enfim, se você puder falar sobre o livro da abstração geométrica, eu acho que é legal também. Como é que nasceu a ideia de fazer esse livro? Como é que foi o processo? Enfim. Bom, a escrita é a frente mais difícil de trabalho que eu tenho, que eu arranjei para mim. Eu tenho grande dificuldade de escrever. Eu, às vezes, fico dois, três dias para fazer um parágrafo. Jura? E aí ele desanda e desanda não é no sentido de perder a mão, não. Aí ele se decola e em um dia eu escrevo três páginas, entendeu? Mas é uma relação muito difícil, muito desagradável. Eu não gosto de ler primeiramente o que eu escrevo. Tem pessoas que eu peço para ler para me darem opinião. Enfim, é um pouco por aí, né? Mas o livro do abstracionismo, como os outros textos que eu escrevia antes do abstracionismo, eles sempre foram solicitados externamente. Nunca eu disse assim, eu vou fazer um projeto. Nunca não, mais recentemente sim, mas no início eu nunca fiz projeto nenhum para coisa nenhuma. Eu esperava e as pessoas me chamavam. Também o número de... A oferta era muito pequena, entendeu? Enfim, a oferta para eles também, de quem escrevia, de quem escrevia. Eu queria ter alguém que quisesse, enfim, convidar a pessoa. Então, esse livro do abstracionismo foi uma coleção que não é a coleção dos livrinhos individuais Anabella, Bergara, Gershman, não é essa coisa. É um projeto chamado ABC também, Arte Brasileira Contemporânea, que tinha a ver com o perfil geral das exposições do Instituto Nacional de Artes Plásticas em 1983, mais ou menos. A da Glória Ferreira coordenava o projeto Arte Contemporânea Brasileira e chamou a mim, a Anabella Geiger e a um artista chamado Fernando Barata para escrever, fazer uma pesquisa sobre o abstracionismo no Brasil. Eu e a Anabella nos entendíamos muito bem, claro, por conta dessas coisas, mas o Fernando Barata tinha uma visão diferente, entendeu? Eu queria fazer uma coisa menos voltada para a arte, mas, culturalmente, para botar essa nova, botar essas coisas todas. E ele acabou tendo que ir para Paris e eu e a Anabella que fizemos basicamente todo o livro, por isso nem o nome dele aparece, porque, enfim, ele não chegou a pesquisar muito, mas, no início, estávamos juntos. Então, esse livro procurou, eu acho que ele teve uma referência naquele projeto construtivo brasileiro na arte, ele tinha textos de época, tinha sinopse, o que ele tinha a mais foram as entrevistas, você sabe que as entrevistas foram gravadas ao vivo com as pessoas, foram submetidas às pessoas e nenhuma delas, fez nenhuma objeção ao que estava escrito, nem Pape, nem Clarke, nem Abraham Palatini, nem nenhum desses caras teve problema conosco. Então, na verdade, quer dizer, o livro foi um projeto de pesquisa e foi o livro que me aproximou, justamente, da pintura, não a pintura dos anos 80, que, para mim, continuava sendo muito subjetiva. mais da pintura geométrico-construtiva, que se desdobrou no pós-guerra, no concretismo e no neoconcretismo. Então, me interessou muito esse tipo de coisa. A Anabella, como artista que militou na tendência informal, tinha suas preferências e, enfim, é natural, isso não me incomoda de jeito nenhum. Então, esse livro ainda é a única referência, mas eu, hoje em dia, acho a introdução fraca, pouco desenvolvida, precisa de haver um artigo, o mesmo sobre o informalismo que está ali, o projeto gráfico, as fotos, são uma espécie de depoimento do que era possível, mas eu acho que está na época de a gente atualizar a publicação, fazer um livro mesmo, com cara de livro e tal, com o que nós tratamos ali. Botando, talvez, novos textos de época autorizados, não sei exatamente, fazendo novas entrevistas, se for o caso. Pela idade deles, a maioria já passou, já passou, fez a passagem. Sim, atualizar o livro de alguma maneira, pode ser uma. Fernando, caminhando aqui já para um fim, eu queria, não sei, pegar algum exemplo de exposição sua, e acho que eu vou pegar, se você não se incomodar, a do Helio Oiticica, no Itaú, que eu sei que é uma exposição grande e que viajou para muitos lugares, só para te perguntar como é que é o seu processo de criação como curador também. Então, uma vez que uma instituição como o Itaú te convida para fazer uma exposição daquele porte do Helio, quais são os passos? Como é que você vai fazendo esse passo a passo da exposição? Olha, primeiro, quer dizer, vistas aquelas coisas que são de calendário, prazos, o tempo proposto e o tempo necessário, porque se também propuserem duas semanas para fazer, não sei o que, você não faz. É lógico. Vistas essas coisas que são prévias, eu que já tinha interesse pelo Helio e tudo isso, e estava com o Sazinha Oiticica, primeiramente como consultor meu, mas depois, como ele trabalhou junto comigo, trabalhamos juntos e tudo isso, nós nos tornamos curadores juntos. E foi muito bom perceber mais ou menos, isso já tinha meu interesse, perceber mais ou menos qual era a relação entre arte e palavra, no pensamento do Helio, porque o pensamento do Helio está nas obras e está nos textos. O pensamento dele é uma trança, enfim, metade texto, metade obra, e que ele vai cruzando muito bem nesse nível de coisa. Eu estava em Fortaleza, porque a Beatriz, mulher do Max Peregrino, havia me convidado para ver o espaço de uma curadoria do Marcelo Campos, umas coisas que estavam sendo feitas lá. E eu cheguei na linha vermelha e estava o anúncio do incêndio do projeto Helio e do Sica. O que aconteceu foi o seguinte, a tarde, isso foi de sexta para sábado, quando chegou domingo o Sazinha me ligou e disse que sobraram coisas que a gente não sabe direito, mas eu queria saber, você topa fazer o trabalho do Helio? Ele disse assim, topa, ele disse assim, estamos juntos. Entendeu? Então, ficamos trabalhando juntos, foi muito bom, nós nos aproximamos muito de tudo isso. E eu comecei a perceber algumas coisas do ponto de vista curatorial. Eu penso sempre a montagem da exposição mais como um roteirista de cinema do que como um documentarista. Eu escolho as obras já pensando o lugar que elas vão ocupar e o que elas podem render de ressonância daquilo que, enfim, as caracteriza. E uma das coisas que eu o tempo todo percebi é que o Helio e do Sica chegou em parte onde ele chegou, tem outras coisas determinantes da qualidade dele, ele não é um gênio, na minha opinião, mas, enfim, o Helio e do Sica chegou. Ele chegou porque ele registrou muito bem suas ideias poéticas em processo, quais as questões que interessavam a ele, uma pintura depois do quadro, uma série de coisas que fazem com que a obra dele se torne cristalina, não por causa de uma explicação, mas porque eu entendia o que ele escreveu como parte da obra dele. O que ele escreveu é tão obra dele quanto o que ele fez. E o que aconteceu é que, desde a primeira montagem lá em São Paulo, eu decidi que eu escolhia os trechos onde ele definia. por exemplo, tinha metosquema, eu queria definir metosquema, eu expunha na parede, ao lado de metosquema, um excerto que eu tirei do texto em que ele fala de metosquema. Entendeu? Então, a exposição tinha quadros e textos, e, para mim, tudo aquilo era parte da obra dele. Então, veja bem, a curadoria já foi determinada a princípio, a princípio, ela já foi determinada por questões que, enfim, apontavam para uma coisa que era a montagem, como é que isso vai ser visto, onde é que isso vai ficar, como isso vai ficar, etc. Problemas de autoria, um monte de coisas assim. Então, as minhas curadorias, em geral, passam assim por essa coisa. Eu penso em uma questão de uma importância fundamental àquilo que os artistas escreveram. Todo o texto meu eu procuro começar do lugar onde o artista está falando. Falando aonde, não é lugar de fala nesse sentido. Enfim, eu sei que o gastar não se transfere por decreto, mas se o cara fala sobre o trabalho dele, fala sobre o significado poético daquilo, entendeu? Eu posso citá-lo entre aspas e, a partir dali, tecer outras considerações a respeito da rede discursiva, discursivo-visual que todo o trabalho forma. Toda curadoria vai ter que se medir com uma rede discursiva visual. Por mais que o visual seja ínfimo, seja só um asterisco, entendeu? Essa trama vai sendo tecida. E aí é que o sentido das coisas pode passar a reverberar de uma maneira muito mais rica, muito mais complexa. então, não há artista, mesmo que eu não goste muito do trabalho dele, mas se eu respeito o trabalho dele, que não tenha essa possibilidade dentro do seu próprio trabalho, dar alguma dica de tudo isso. então, o Hélio foi um grande prazer. Outro grande prazer que eu tive foi o Valdemar Cordeiro, que é um cara de outra linhagem, muito mais aferrado a questões teóricas rigorosamente postas, com faróis de orientação. mas, enfim, a exposição que foi montada lá no Itaú, e depois veio para o Paço Imperial, mostra que ele tinha, para além dessas questões, ele tinha uma puta sensibilidade, tinha uma série de coisas, e ele é um fundador da genealogia da produção artística brasileira, como é Helio de Cicla, como São Luís da Clarke e tantos outros. Muitas vezes me interessa mais o discurso do que a obra. Muitas vezes me interessa mais a obra que o discurso. Mas, quando equilibram os dois, como é o caso da Helio de Cicla, aí realmente é uma coisa fundamental, eu acho, para que, enfim, se passe adiante essa genealogia para que ela se replique, se refaça. E são esses discursos e marchas que fazem, enfim, uma comunidade ter uma discussão de bom nível sobre arte e sobre as suas práticas, curadoria, montagem e tudo isso. E o que te dá mais prazer, Fernando? Pensar um projeto como esse da Helio de Cicla ou do Valdemar, que é um projeto com um cunho retrospectivo e que pensa um outro momento da história da arte no Brasil, e que está focado num artista só, ou um projeto com caráter mais coletivo, com várias obras de diferentes momentos? Enfim, o que te dá mais prazer como curador? Depende. Depende. Eu estou, enfim, um dos últimos projetos que participo no MAM, chama-se Campos Interpostos, é uma exposição muito cheia, muito concentrada, cujo título, a Fernanda Lopes, sugeriu, desde que nós começamos a trabalhar juntos lá, que o título da exposição fosse extraído de um dos trabalhos que tivesse exposto. Campos Interpostos é o título de uma obra do Willis de Castro. Enfim, era uma exposição que nos foi pedida pelo novo diretor, Fábio Schwarzball. É sobre fachadas. E, na verdade, quer dizer, desde o início, eu comecei a trabalhar na parte de citações e tudo isso, enquanto a Fernanda adiantava outras coisas e outras mostras que também a gente está fazendo juntos. A gente trabalha um pouco assim. Às vezes, equanimamente, às vezes desequilibradamente, etc. Enfim, eu estava preocupado em produzir um sentido. E achei que o tema proposto, fazer uma amostra sobre fachadas em contraproposição à intimidade do trabalho dos Campana, que é de design, faça um trabalho sobre as fachadas, que é o aspecto externo da casa onde estão esses utensílios. E a exposição de fachadas está lá, mas está muito mais que uma exposição de fachadas. É uma exposição de planos interpostos, que era o nome do Willis de Castro, e que, para mim, a grande interposição é a interposição entre citações de artistas. A gente começa com o Albert, lá atrás, em 1435, a Leonardo da Vinci, a Bill Viola, a Fai Gostrovia. Enfim, são 58 artistas que começam desde 1940 e poucos até artistas atuais, que estão lá montados, coexistindo, muito diferentes. Agora, não são jovens artistas no sentido de mostrarem seus trabalhos fruto de grupos. Isso é um agrupamento feito pela colhedoria. Mas não tem nenhum problema em fazer um trabalho desse tipo, tanto é que as minhas aulas presenciais últimas no Parque Lá já eram essas. Entendeu? Então, é um pouco isso. Depende. Fernando, quase que chegando ao final das perguntas, já que você falou dele, a gente vai ter que falar sobre ele também. Queria que você falasse um pouco sobre o MAM e as suas experiências no MAM. Uma experiência entre 2000 e 2007, e uma outra experiência, na qual você está nesse momento, entre 2016 e hoje. Eu queria que você falasse, qual é a sua relação com o MAM e o que você acha e quais as diferenças entre esses dois MAMs? O MAM lá do começo do século XXI e esse MAM que se apresenta para você agora em 2020. Bom, a minha experiência com o MAM é muito antiga, porque foi lá que eu estudei arte, foi lá que eu expus a única exposição individual minha, que foi a mostra, uma exposição na área experimental do museu. Foi lá que eu fiz a minha primeira curadoria. foi lá que, enfim, eu trabalhei como curador de 2000 a 2007 e depois de 2016 até agora. Então, é claro que é um lugar muito importante na minha vida e tudo isso. E que eu, enfim, trabalhei dentro do que era possível com os recursos que se tinham disponíveis, recursos muito pratos, muito rarefeitos, com um processo difícil de captação de recursos nos últimos anos, na década de 2000. Enfim, mas ainda assim fiz coisas, pudemos fazer coisas. Eu, na primeira vez, trabalhei com o Franz Manatta e a segunda com a Fernanda Lopes. Podemos fazer coisas que são boas para o museu. por exemplo, em termos de renovação de um acervo próprio, porque eu acho que, enfim, quando um museu não tem acervo, isso é uma questão. Mas, quando um museu tem acervo, ele não pode ignorar a existência desse acervo, porque existem, enfim, carências enormes para que as pessoas vejam a arte brasileira. Agora, as ênfases, cada um dá o que quiser e tudo isso. Então, vejam, na minha primeira gestão, durante dois anos consecutivos, ganhamos dos prêmios da Petrobras e compramos. A avaliação foi feita, foi a seguinte, a curadoria chegou e disse assim, bom, o Mando Rio de Janeiro foi uma plataforma de lançamento de tendências que vão desde o neoconcletismo, a nova objetividade, a opinião 65, enfim, salão de verão, tudo isso, e o seu acervo não espelha essa sua importância, alvo da área experimental e tudo. Então, o acervo não é muito representativo. Então, mandamos um projeto em que o acervo desses artistas que participaram desse período pudesse ser contemplado. Compramos algumas instalações, como o Marulho do Silvio Meirelles, o Ping Ping do Valtercio, o Fantasma do Antônio Manuel, e muitos outros, a Regina Silveira com a Anamorfoses. Enfim, compramos mais de 20 trabalhos nesse primeiro ano e no ano seguinte ganhamos de novo com obras do neoconcletismo. compramos metasquemas, compramos outras obras, como a Ábida dos... Me lembrei agora. Compramos uma trança do Tunga, compramos o poeta pornógrafo do Antônio Dias, quer dizer, obras cuja escala elas tinham, enfim, a escala de um museu, enfim, um espaço para você ver e tudo isso. Agora, realmente, trabalhar para todos nós lá nesse período todo foi tirar a leite das pedras, porque os recursos que fluíam para o museu para pagar suas atividades e tudo isso eram muito pouco recomendáveis. Enfim, teve o episódio da venda do Pollock também. que veio como resposta a esse tipo de coisa e que as pessoas, enfim, já estavam com os ânimos acirradíssimos, enfim, tornaram a situação, na iminência de resolver, resolver financeiramente, ela acabou, enfim, desaguando na situação que nós temos hoje. O museu agora, felizmente, tem dinheiro e tudo isso. Agora, eu não sei quais são as diretrizes. Eu espero que o museu vá muito bem e que ele se torne o museu grande que ele merece, porque sua história é realmente uma história importante para a cultura brasileira, para a cultura do Rio de Janeiro e para muito mais outras coisas que também são importantes na história desse museu que já fez Cinemateca e tudo isso. Então, é isso. Fernando, uma última pergunta antes de mostrar a imagem que você trouxe. Tem uma entrevista que você deu, eu acho que foi em um seminário do Moreira Salles, se não me engano, está na internet, que você fala uma frase muito boa, tem uns dois minutos essa fala sua, que você fala sobre espíritos sem olhos. Então, você fala sobre pessoas que, de certa maneira, têm interesse nas artes visuais, até dar esse exemplo, né? Pessoas que fazem um curso de história da arte e, de repente, acham que podem falar sobre arte, mas que não têm olho, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância do olhar no fazer de um curador. Eu acho, diretamente, essencial, porque, na hora de uma montagem, por exemplo, você não tem que articular temas. Pode ter até que tenha necessidade de, enfim, relacionar temas. Mas o problema é o seguinte, a partir de quê? De que questões? Muitas vezes, na exposição, você agrupa trabalho, você é curador, você sabe disso. Uma montagem, às vezes, difícil, quando não tem nenhuma questão, pega uma coisa que tem um predomínio de uma cor que seja uma cor, enfim, forte, energizada, e aproxima uma obra, um monte de coisas, porque não é uma ciência, não é uma ciência em que você tem, a priori, um conhecimento que a academia possa ter dado a quem quer que seja para, enfim, ver e organizar com sentido aquilo que está sendo apresentado, entendeu? É isso. Ótimo. Então, vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe. Pronto. Você escolheu essa imagem maravilhosa. queria que você falasse por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Olha, eu... Se fosse anteontem ou se fosse depois da manhã, talvez eu escolhesse outra. Entendeu? Já disse que eu não sou muito... enfim... Auto-clubber, entendeu? Mas... Isso é uma maravilha, não? Isso é uma maravilha. Para começar, contextualmente falando, isso não foi feito nem para decorar, nem para, enfim, tornar bonito o ambiente do chefe de gabinete do faraó. Não. Essa é uma imagem da rainha. Ela é, enfim, mulher de um sacerdote que instaurou o Deus único. E ela, portanto, é primeiramente um objeto de culto do que um objeto de, enfim, gozo e prazer estético. Agora, ela é tão impressionante que eu, quando vi ela pela primeira vez em Berlim, me deu um sentimento estranhíssimo de dizer assim, essa pessoa que está aí parece que está viva. Ela tem 3.300 e não sei quantos anos. Isso é uma coisa extraordinária. porque, certamente, se quem fez não tinha uma coisa convencionadamente aceita e chamada de arte no tempo que ele fez, ele é um artista. porque isso é extraordinário. Agora, eu poderia, enfim, daqui a uma semana, eu podia botar, por exemplo, aquela cabeça que eu acho linda também, daquele rei do Benin, que tem a casa toda, cara toda escarificada, que fizeram um monumento ao zumbi ali perto dessa moda, mas eu acho aquilo lindo também. Não me incomodo, nem exijo, para que eu ache aquilo lindo, dizer, ah, isso é arte. Arte o quê? Arte como os europeus entenderam, definiram e impuseram aquilo que é arte. Quando você reivindica o estatuto de arte para uma tribo indígena, você está querendo impor a ela um valor que não é dela. Nem por isso o que ela faz deixa de ser deslumbrante. Estou chamando de arte muito claramente o seguinte, um objeto destinado à contemplação estética. Só isso? Ah, porque o autor tal diz que tem no Japão uma coisa que parece que não sei o quê? Não estou falando disso. Estou falando que isso é uma coisa deslumbrante e foi produzida fora da rubrica que contextualiza o que nós hoje chamamos de arte. Foi por isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso que você está falando. Você acha que a beleza é essencial nas artes visuais? Olha, a beleza não é essencial, mas eu tendo a achar todas as coisas essenciais belas numa obra de arte, por exemplo. Eu já tive experiência, por exemplo, de entrar, depois de estar na National Gallery, e para a Tate Modern e quando vi o Donald Judd ficar em prantos porque eu acho aquilo lindo. E aquilo já não foi feito para ser lindo necessariamente. Eu não estou falando nem das coisas espetaculares. Existem coisas incríveis, lindas e que são, enfim, ligadas a situações terríveis e tudo isso. Não tem que ser bonita coisa nenhuma, mas eu transformo tudo que eu entendo como obra de arte num prazer ao ponto de dizer que é bonito. O mictório do chão eu acho lindo. O quadrado preto sobre fundo branco eu acho lindo. Eu não estou falando isso para os outros. Eu é que acho. Não, maravilha. E foi muito bom porque você é o primeiro a trazer uma obra lá do Egito também, né? Porque aqui nesse processo de compartilhamento já teve de tudo, assim. Teve meme, teve foto de exposição, teve brochura de exposição, teve tudo que você pode imaginar, assim. Eu trouxe uma coisa que não é arte também, só que, enfim... Sim, sim, sim. Veio pelo Expresso 2222. Fernando, antes de a gente terminar, vou te fazer a pergunta surpresa. Então, basicamente, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu faço uma pergunta no final, depois da imagem. E aí você está sendo o curador número 46 que eu entrevisto. Então, você está aí já num bloco específico de perguntas. A pergunta é... Queria que você me dissesse um verbo que você acha que seja essencial, digamos assim, para o seu fazer e pensar curadoria. Um verbo. Relacionar. Por quê? Porque eu acho que a atividade de relacionar coisas, né? Elas são altamente combustíveis. E se você perde a chance de relacionar uma coisa porque relacionou mal, você está perdendo a chance de tornar as coisas mais vivas e mais atritadas com... ou não com a realidade. Ótimo. Maravilha. Relacionar. Ótimo, ótimo. É bom também que é bem diferente dos outros verbos que as pessoas falaram. Fernando, queria de novo agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que, claro, é uma honra poder te entrevistar. Eu já fui aluno seu lá no Parque Lages, justamente no programa de aprofundamento. Então, a gente já trocou muito, de várias maneiras também. Dizer que, claro, sua trajetória é essencial não só para o Rio de Janeiro, mas para a história da arte no Brasil, né? E claro que você sabe disso também. São muitos projetos, muitas curadorias, livros, articulações. E pegando o verbo aí que você falou, muitas relações também. Então, o que eu posso te dizer, enfim, é agradecer por tudo, expressar aqui minha admiração e desejar aí boa sorte nos próximos passos. Te incentivar com uma coisa que eu sei que acho que Fernanda Lopes já está te incentivando também, que é de se organizar esse livro aí com os seus textos. Isso tem que sair, né? Esse livro com a sua produção textual, que é muito rica. E, enfim, obrigado, porque acho que se a minha geração faz curadoria hoje em dia, é por causa também do quanto uma outra geração como a sua trabalhou, né? Então, a gente te agradece muito por tudo. Obrigado. Bom, então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Fernando Coquerali, curador, baseado no Rio de Janeiro. Então, fico com o convite para vocês assistirem outras entrevistas aqui nesse canal. São muitas entrevistas com curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes interesses, diferentes práticas. Então, a gente agradece a sua presença virtual e fica até uma próxima conversa aqui. Obrigado. Obrigado.